...da Maria da Feira, em Coimbra, académica, e em casa com o Frens, bola na área. Ficou a pedir uma falta aos jogadores da Estrela, bola para fora da área, remate de ressaca, aproxima, sem perigo, é o quarto remate do Estrela da Amadora. A separação inicial do Estrela, o Estrela que foi o Clube de Futebol Estrela da Amadora, fundado em julho de 2020, resultou da fusão entre o Clube Esportivo Estrela e o Clube Sintra Futebol. Atenção a Henrique Pereira, é desviado por Futebol Estrela, reforço de inverno, faz o segundo jogo a titular, estreou-se com o Vila-Franquense na semana passada como titular. O Marévalo, vai o Marévalo, escorrego, o Marévalo, sai, cruza, muito afasta, com um salto a braço, insiste, não desiste o Benfica, bola para Sandro Cruz, tem três assistências na liga, dá para o Xernador, este para António Silva, vai jogar pelo Benfica, aí está o Benfica a carregar com Sandro Cruz, agora no cruzamento encontrou a oposição de Sérgio Conceição, depois afasta de outro salão, António Silva, bem no jogo, também Henrique Pereira, sem falta, bola para Henrique Pereira, em frente a André, sai, cruza, muito e é o primeiro canto, vai o time para o Benfica, será? Matado para este homem, não salta-boaço. Há pouco, muito bem, o Filipe Cruz é derivar para uma zona interior, ou seja, projetou-se uns metros no terreno. Olha, 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 atenção, há falta sobre Samuel, ele deixou a bola bater e depois quando lá foi, enfim, é ali tocado na anga, o tipote foi embalado, salta e, calma aqui, cá está a carga, também com a bola já colocada por Chapi Romano para a esquerda, para Madsen, cabeceamento da Chapi, grande defesa, sensacional a defesa do Samuel, o Sérgio da Amadora vai perder para a bola, Sérgio Conceição, canto fechado, bola para a grande área, salta o ganho, o guarda-rede de Samuel Solárez que volta a arrancar aplausos depois da magnífica defesa, uma grande intervenção agora, e solta a bola com categoria, o guarda-rede está prego e para, encosta por um lugar, a bola mal, o Benfica está a definir mal, no último terço, com muita precipitação. A baliza do Samuel, depois com a bola parece-me que não se estão a sentir tão bem como noutras situações, e portanto, daí o facto do Benfica, em termos ofensivos, estar muito inoperante. Henrique, um jogado de bola para o Reymalo, faz o passo, vai para cá, Henrique Pereira, olha o chute, oh, defendeu! Com um salto a passo, mas... Perfeitamente a opção de... Olha para esta bola, João. Tentou colocar no poste, junto do poste esquerdo, mas há medo, há medo, há medo, há medo, há medo. O Mourinhado junto, João Alves, Quirito, enfim, é longa lista de grandes treinadores, o próprio Álvaro Magalhães, que foi treinador de uma estrela da Amadora, antigo jogador do Benfica também, aquele grande estrela da Amadora. Diogo Salomão, já teria jogado nas camadas jovens da estrela, voltou, ainda Salomão, o escaleiro, faz uma bela jogada para Conceição Cruzamento, já lá estava Samuel, curto o Miguel Nóbrega, sem estucanto para a equipa do Estrela Amador. Muito bem trabalhado pelo Diogo Salomão, muito bem o apoio do lateral, e o cruzamento é tenso, é perigoso, a verdade é que o Samuel já lá estava, pois o Miguel Nóbrega não sabe quem é que tem nas costas, fez bem e se acudiu pela linha final. A equipa do Benfica que tem, inclusive era um feixe da primeira volta, estava na liderança, Sander Cruz a jogar um pouco mais por dentro da largura, Henrique Pereira, para dar a bola, enfrentou para fixar, Sérgio Conceição dá a bola para Henrique Pereira, vai jogar, boa combinação, que bonito é, vai para o cruzamento, afasta, António Correia, e depois amarra a bola, o Guarra Rezes. Aliás, o Felipe do outro lado tem procurado esse movimento muitas vezes no jogo, a atrair claramente, chamou dois jogadores do Estrela até assim, e depois fez o 2-1 com o Henrique Pereira, de forma absolutamente suma. A época espetacular de Ocupino, e grandes exibições que realizou aqui neste trelo lado. Atenção ao Estrela, Mattson pode marcar, a profeta do passe, poderia ter rematado, ainda a existência com o Maestro, das cartas também, Pedro Abre, quase perigoso, com Mattson, o anseleiro, a tentar o cruzamento ao invés do remato. Sim, um excelente passe de ruptura, excelente diagonal, o Henrique, tem estado equilibrado do ponto de vista defensivo, parece-me que Chetman, aqueles primeiros 10 minutos, a equipa até tem estado irrepreensível, mas aqui ou ali, há ali algum espaço entre o Nóbrega e o Felipe Cruz, que o Estrela tem procurado aproveitar. É o Henrique Araújo, vai jogar, é grande jogador, já está muito para tomar, para o outro, o Marébalo, tenta devolver para a área, lá vai Henrique Araújo, tenta o remato, mas Salmo Arrosca, o Henrique de um pé, falha o remato, a bola vai ter a funcionar bem, a equipa do Estrela Amador, com um tentador no meio-campo, Martineto, o ainda junior, dá para outro junior, Chernodur, Martí, tenta puxar para dentro, captação de Conceição, sai canto, para a equipa do Benfica. Segundo canto em 43 minutos, boa jogada de Martineto, bom jogador este minuto, que faz o 20º, oitavo jogo do campeonato, só falhou um. E o Benfica a projetar primeiro o Chernodur, depois o Martineto, ou seja, este lance a conseguir incorporar os dois médios no movimento ofensivo. Este estrela tem revelado algumas fragilidades nos canos. Palmeada para a área, e a terceira última ferro, o Benfica a unjo, a sota que está mostrando, as duas melhores ocasiões, só do Benfica. já dispôs de seis pontos a peste canto, mas bateu sempre da mesma maneira, portanto, o Benfica a diversificar, e a aproveitar esse facto, para provocar problemas, de organização, à estrutura defensiva, do Estrela Amador. Que belo golpe de cabeça, de Henrique Caruso, grande bola de Marém Maló, coisa linda, o capricimento, tem três goles de cabeça, Henrique Caruso, na segunda liga, ao Veracim, à oferência ao Nacional, e atenção, porque o Estrela Amador, três semanas no Seixal, com o Leixores, perdeu estes dois últimos jogos, Martineto, Henrique Caruso, já levou uma bola à barra, aos 44 minutos, para Chape Romano, ainda Chape Romano, meter para o Médicen, pode marcar, atirou, muito perigoso, remate de Médicen, segundo o ato de Médicen, na segunda parte, este fundoso, é uma grande ocasião, para a equipa, do Estrela Amador, aos 50 minutos, tinha ainda tipote, para encostar, porque foi o, o remate cruzado, o extremo calhão de Brasileira, para aduir, numa altura em que, prosseguem os exercícios, de aquecimento, também do Estrela, já com a Fabricio, também, também, o atacante, até só agora, Henrique Pereira, que enfrenta, com seis alto, e apoio do Estrela Amador, ainda o italiano, mais, o talento de Bergamo, a conduzir, com o campeonato, dá com critério para Sandro, Henrique vai marcar, atirou, defesa, arrecada de Felipe Cruz, à primeira e à segunda, grande ocasião, a três ou quatro, temos para a equipe, tem jogado mais, Mila Sevilar, que é um grandíssimo guarda-redes, mas já se percebeu, que vai embora, aqui a defesa, primeiro de Tavoas, depois, estava lá na linha, também, para fechar, o central, António Correia, Bota ali, no Bélvado, e o Dráez, provavelmente, termina a trajetória, para o Fábio, 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 conseguiu, uma vez mais, definir o último passo, da melhor forma. Felipe Cruz, tem que meter para Henrique, no Uso, toca na bola, grande defesa, com suplexa, a ponta de lança, este magnífico avançado, o Benfica, expõe aqui, uma bela chance, e entra-se na grande defesa, do guarda-redes do Estrela, oitava finalização do Benfica. Têm oportunidades, temos cinco para o Benfica, apenas, duas para o Estrela da Amadora. Salomão, 33 anos, vem do Santa Clara, ele esteve seis anos, ligado ao Sporting, o Sporting foi buscar o alveado, leva ao portato, para Tiago Veia, ainda assim, toca na bola, para Tony Correia, agora há aquela hesitação, acaba na bola, a tablaça. O último domado, ele coloca a velocidade, mas depois sai com o pé direito, muito enrolado. Ele é escardino, mas... E mais uma defesa, do tablaço, se há pouco, a bola vai enquadrar, de certa forma, conseguir, ganhar rotinas, com este sistema, e tem vindo a melhorar, ao longo do jogo, com este sistema, de três atrás. Atenção, Diogo Salomão, passa por Sandro Cruz, foi muito macio, a bola Sandro Cruz, o charlador, o charlador é bom jogador. é corpulento, tem boa técnica, e 10 de união de 2004, é um belíssimo reforço, do bem-vindo. Sempre muito explicente, aqui no passe. Tinha que tirar a bola, está novamente mais equilibrado, nesta fase. O Estrela, que fechou a primeira volta, com 25 pontos, no oitavo lugar, a 7 do terceiro, e a 8 do segundo. Vou lá para a área, Henrique Araújo, mais uma defesa. do bom salto a passo, magnífica intervenção, Sara. E do novo de cabeça, leva as mãos à cabeça, porque realmente Henrique Araújo, tenta marcar um golo hoje, o que faria com que passasse, para a liderança, dos melhores marcadores do Benfica, de sempre na segunda liga. e também também se levantou, Felipe Cruz. Repórter da BTV, Sara Almeida Oliveira, que daqui a pouco vai ouvir os protagonistas, para já está com o Benfica B, Xerro no Douro, Abra o Daim, liberta para Filipe Cruz, boa bola, corta Miguel Lopes, existe o Benfica, não desiste, Tiago Alvaia, ainda na grande área, com o Saludão, procura ganhar espaço para o cruzamento, ganha canto. Impressionante. Mais um. Com o Maré Maló, Xerro no Douro, arboa o remate, aí vai disto, atirou, defendeu o tabuasso, seis defesas do guarda-redes do Estrela, para já o homem do jogo, estamos a dois minutos, 2.90. Exibição de categoria do guarda-redes do Estrela, reira de capitão. Tiago Alvaia, já passou por dois, ainda Alvaia, o Benfica com perigo, Alvaia, pensa, olha, executa o cruzamento, Henrique Araújo, tenta agora fazer o Marlis, para ser um penalti. Mão da luta na bola, toda a gente do Benfica a pedir grande demanda. Não há para a área, não há para a área, mas o assistente está de frente para o lance. Sim, sim. Fica 11-11 dos remates, seis defesas de tabuasso, vai para Jair, é um tudo por tudo, reta final, Fabinho na área, para dentro vai chutar, atirou mal. Ele já fez aqui, naquela baliza, um grande gol feito ao referente. Cá está o lance, João Querales, tenta picar a bola, e dá-me ideia, que ele mete o braço, era grande para levar o movimento ao braço. Movimento ao braço. Ganha ali, voluntaria de que ele mete, claramente, uma primeira lista.